Chuvas no Nordeste, olá amigos! Nesta quarta-feira, 24 de julho de 2024, nós vemos muitas chuvas, ondas de leste chegando a todo o litoral leste e nordestino, e nós vemos também nesta quarta-feira a nossa querida zona de convergência intertropical aparecendo novamente no radar, olha só, a altura ali do Amapá, parece um pouco estranho, nós já estamos em julho, essa zona de convergência já devia estar bem mais ao norte, e ela volta a aparecer no radar na quarta-feira, exatamente porque neste momento nós não temos um polo sul, o inverno nosso não está tão frio para que empurrasse essa zona de convergência mais ao norte, desta forma ela ainda está muito próxima à linha do Equador, já devia estar mais acima, mas vamos lá, zero hora amanhecendo, começando o dia da quarta-feira, nós já temos chuvas no litoral do Segipe na quarta-feira, nordeste baiano, 5 da manhã, aproximar mais um pouco, 5 da manhã da quarta-feira 24 de julho, chuvas no litoral do Segipe e da Bahia, na parte mais ao norte, também um pouco mais ao sul de Salvador, a altura de Vitória da Conquista no litoral, próximo também a Recife, chegando chuvas, tocando Recife em torno de 8 horas da manhã, litoral pernambucano, 8 da manhã, divisa entre Alagoas e Segipe, na região ali do Agreste e litoral, nordeste baiano e sul do Segipe, 8 da manhã da quarta-feira, também parte do litoral centro da Bahia, 9, 10, 11, meio-dia, quarta-feira, quarta-feira, meio-dia, as chuvas chegam ao litoral da Paraíba, chuvas por Segipe, também até no sertão do Segipe, nordeste baiano, com chuvas espaças, fraquinhas mais presentes, região também de Salvador com chuvas, meio-dia da quarta-feira, 13 horas, 14, chuva no sertão de Segipe, continuam as chuvas pelo nordeste baiano, litoral, Agreste, parte do sertão, região de Salvador pode ter alguma chuva também, litoral paraibano, 14 horas da quarta-feira, 15, litoral e Agreste, sul do Rio Grande do Norte, pernambucano, norte, Paraíba, 15 horas da quarta-feira, também chuvas continuam no nordeste baiano, 16 horas, veja, no Agreste, Potiguar, chuvas melhoram um pouco, 18 horas, iniciando a noite, chuvas melhoram próximo a Salvador, o litoral mais ao norte da Bahia, litoral de Alagoas, Maceió recebendo chuva, 18 horas da quarta-feira, 19, 20, 21, 9 da noite, litoral sul de Alagoas, chuvas boas, região de Salvador também ainda chove, 10 horas, é a vez do norte de Segipe receber chuva, litoral, litoral, 0 horas, então meia-noite de quarta-feira para quinta, as chuvas se aproximam do litoral do Rio Grande do Norte, chove no litoral, especialmente a parte sul de Alagoas, norte de Segipe, nordeste baiano, região de Salvador também com chuvas, pulando para quinta-feira, quinta-feira, então nós temos muitas ondas de leste, atingindo especialmente a Bahia, olha só, região de Salvador, deve ter uma quinta-feira com muitas chuvas, também outras ondas atingindo Alagoas, Segipe, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, setor leste do nordeste, meia-noite iniciando o dia da quinta-feira, 3 da manhã já chove no litoral sul de Segipe, todo o litoral norte da Bahia, próximo a Salvador também e entrando para a Chapada Diamantina, chuvas próximas a Natal também, 3 da manhã da quinta-feira, quinta-feira 25 de julho, 4 da manhã, 5, 6 e aí nós temos uma chuva que é ao norte da Bahia, isolada, quase em Pernambuco, região do Rio São Francisco, 6 da manhã da quinta-feira, muitas chuvas no litoral baiano, do parte central ao norte, Salvador, com chuva nesses dias, 7 horas, 8, 9, olha aí, 9 da manhã da quinta-feira, bastante chuva em toda a região da Bahia de Todos os Santos, Recôncavo Baiana, litoral central da Bahia e norte também, e chegando chuva no litoral alagoano, 9 da manhã da quinta-feira, 10 horas, 11, meio-dia, ainda muitas chuvas na região de Salvador, às 15 horas as chuvas entrando mais ao Agreste, em direção ao sertão baiano, 18 horas, 19, 20 horas, as chuvas descem um pouco, de Salvador mais para baixo, litoral baiano nessa região, Agreste, e já nos sertões da Chapada Diamantina, 10 da noite, 11, meia-noite, meia-noite ainda chove no litoral central baiano, olha só, Chapada Diamantina com alguma chuvinha, Agreste também, Nordeste Baiano e litoral, e região de Recife recebendo pancadas de chuva na virada, meia-noite de quinta para sexta, também região de Natal, agora vamos para a sexta-feira, dia 20 e 26, dia de Santana, dia de Ana, Santa Ana, nós temos na sexta-feira, as chuvas continuam muito bem no litoral baiano, especialmente na região mais central, no litoral, abaixo de Salvador, Agreste e até nos sertões, Chapada Diamantina, também teremos chuvas no Rio Grande do Norte, litoral leste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, vamos lá, meia-noite, iniciando a sexta, chuvas em Recife, todo o litoral baiano, com a exceção do extremo sul, Natal com alguma chuva, 3 da manhã, ainda chove na litoral baiano, 4 horas, volta a chover no litoral paraibano, Pernambucano e Alagoano, permanece chuvas na Bahia, 11 horas, bastante chuvas na litoral, abaixo de Salvador, meio-dia, entrando para o Agreste também, 13 horas, 14, 15, 16, veja, é a vez do extremo sul baiano também receber chuvas, litoral, Agreste, se aproximando da Chapada Diamantina também, 16 horas da próxima sexta-feira, 17, 18, início da noite, olha só, região do Cacau, na Bahia, Porto Seguro e região, Vitória da Conquista e litoral sul, na Bahia, melhorando as chuvas na sexta-feira à tarde, né, litoral entre o Rio Grande do Norte e Paraíba, 19 horas, 20, 21, veja, chuvas entrando, a Chapada Diamantina, centro da Bahia, Vitória da Conquista e possibilidade de chuvas, Nordeste, desculpa, Leste do Rio Grande do Norte, Paraíba com chuvas, 9 da noite da sexta, 10 horas, 11, chuvas em todo o litoral, todo o litoral leste, Porto Iguardo, Rio Grande do Norte, Natal com chuvas, Paraíba, região de Salvador, litoral baiana, meia-noite, meia-noite aí, olha só, amanhecendo o sábado, começando o sábado, previsão de haver boas chuvas no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, olha só, ondas de leste, amanhecendo o sábado, bem presente no Rio Grande do Norte, Paraíba, também na Bahia. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas do Nordeste, nos ajudem nesse trabalho, como é que você pode ajudar? Comentando, compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.